Fala galera, aqui é o Elial Henrique do Elial Clash TV E hoje eu vou mostrar porque eu não gravo mais para o canal Gente, uma coisa que eu tô muito preocupado é o coronavírus, galera Eu já tô aqui com o meu álcool em gel, que é rosinha, é de cachorinho, mas foi o único que eu achei pra mim Galera, o coronavírus é uma pandemia que já tá com 1 milhão e 300 mil infectados, galera E eu tô muito preocupado com ele, por isso que eu até tava planejando gravar uns vídeos fora de casa Mas agora não dá, e também porque eu tô muito preocupado e acabo me esquecendo do meu canal Então galera, essa é a primeira resposta, porque eu não gravo mais para o meu canal O último vídeo meu foi, estou em quarentena, galera, e vocês não curtiram tanto assim Mas só pra explicar pra vocês que o coronavírus é muito perigoso, galera Então, essa foi a primeira resposta, porque eu não gravo mais para o meu canal Vamos para a segunda Gente, a segunda resposta para o porquê eu não gravo mais o meu canal É porque eu vou fazer um Clash Royale Porque eu gosto muito do jogo Free Fire Tipo assim, eu jogo o mais jogado do mundo, galera Até tem gente que em menos de 10 anos joga, galera E galera, é assim, eu não tinha espaço pra instalar o Free Fire no meu celular Então galera, eu destalei um Instagram e o gravador de tela Aí sim, eu tive Free Fire Até eu instalei o Subway Surfers pra isso O Clash Royale, eu também nem jogo mais tanto assim Então, essa foi a segunda resposta Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Likezinho, né? Dessa vez não deslike Porque eu fui o primeiro do meu canal E fui! E aí